Nemo, vambora Opa, tá vindo um carro aqui Vou tentar correr mesmo Tá com aquele peão aqui que acaba de pau É um nível baixo Você mesmo, doido Ah, eu fui pro lado errado Fui nada, fui pro lado certo Já sabia que ia fechar pra cá Já sabia, já sabia Vai de nível 10, será? E aí, Matias Tá chegando, hein, vagabundo Vai começar como? Tentando me eliminar, né, velho Os caras é o de contato Ah, a represa tá vazia, beleza Vamos catar o nível 6 aqui, ó Aí Prepare-se para a eliminação Bora O cara que tava falando das lives aí, mano Vamos que vamos, compartilha a live aí, velho Deixa o likezão pra fortalecer o conteúdo aí pra nós Quem puder virar membro, vira membro Também o Pix aí pra ajudar na meta de gesto Essa meta aí, velho Nem é pra mim, velho É pra minha esposa O cara tá com a carteira vencida Tem muito tempo, velho O CNH dela E... O cara não tem condição de renovar por enquanto, mano Então O bagulho é doido Já eliminamos o primeiro, ó Já foi o primeiro Cheguei, e aí Jonathan BH Lobinho mal O Calude, ó O Calude já foi de base, já Vou pegar... Oh, a pochezinha é legalzinha, mano A pochezinha é legalzinha Bora Ó, tem... Não está safe, velho Opa, alguém pegou uma Ferrari aqui, mano Será que foi esse cara aqui? Tem que tretar com ele aqui e correr pra lá Aí corre pra cá, logo O cara, mano O cara... O cara... Ué... Eu estava aqui agora Bora aí, ô... Anjarran... 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 Na porta Bora Bom, o front final Se tiver de 10 runes da RS 200 Você está ferrado Que a MG One ganha Ah, depende do lugar que vai passar, mano Depende do lugar que vai passar Não é sempre que ela ganha, não Depende do piloto, mano É isso que é verdade, velho Volta de MG One Se o Calude vai de nível 2 Se for melhor que tudo Você vai perder Sou eu, família Santos É nóis, mano Lobinho mal Ah, lobinho, lobinho, lobinho Ah, eu lembro desse negócio Lobinho, lobinho, lobinho Mas tudo está em cima Nossa, senhor Opa, azar Cuidado Ai CP a bunda na arma Ai Calma Tamino bem Tamino bem Tamino bem Tamino bem Tamino bem Tamino bem Ah, mano, os dois vão jogar GTA, se eu não me engano, velho Eu tenho nível 6 aqui, ó Nossa, RS 200 RS 200 não, mano Raul de RS 6, velho RS 200 Será que eu tirei isso, cara? Caramba, velho Ó, mano, tá cheio da... Tá cheio da... 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 da fumaça daora, mano E quando é eu que tô jogando no negócio, não tô com um nível bom, eu não acho, né? Vai deixar um cara aqui, ó Vai deixar um cara aqui, ó Não! É o metrô Ah, mano Qual é, metrô? Aí você me trollou, mano Não trollou nada Eu tô pro lado certo Vambora Não trollou nada Vambora, acelera, Lloyd Ainda tem uma casa aqui Uma casinha de cachorro aqui, ó Nível 8 O cara pegou o nível 8 ali Eita Tretou comigo já E vambora, mano Tô pro lado certo Bora Sério, é o metrô bom dele que ele elimina 200 por hora, velho Bora Ai, meu Deus do céu Tá escuro, velho Nossa senhora As árvores aqui Eu tenho as árvores aqui, cuidado, Lloyd Calma, calma Sem pressão, sem pressão Sem pressão, sem pressão Bora pra eliminação Vambora, meu brother Cuidado Ai Nossa A arena tá reduzindo aí, ó Eu vou pegar nível 8 aqui pra nós já, ó Vamos ver qual nível 8 que é O que vai pegar aqui Ai, Jesus amado Ó Tudo é metrô, mano Bom dia De presentes personalizados Aí sim Ó, vamos caçar algum cara pro lado de cá Deixa eu ver aqui Vai até que horas? Faça a mínima ideia, mano Faça a mínima ideia Só quero que vocês deixem o like e acompanhem a live da gente aí Bora Mano, acho que tem uns cara pro lado de cá Eu tô indo pra lá Eu vou... Vou me lascar, você vai ver Olha lá, o metrô tem 200 aí Só vai até 200 por hora, mano Tem um cara de choro Tem um cara de choro pro lado de cá, ó Nossa senhora É muita árvore, velho Muita árvore, doido Ai, Jesus, calma Ai, mano Feito de choculado Deu ruim, deu ruim Por causa da GTR, deu ruim, mano Bate aí, doido Não vai dar não, galera Já era pra nós Ah, mano Só sei de bater, velho Já acalma o que a gente tá mantendo, hein Já acalma o que a gente tá mantendo Falou, Geteco, seu manqueira Ha, ha, ha Uhul Já foi de vez Já foi de vez Já foi de vez Carinha que é bom, hein, velho O carro que o cara pegou aqui, mano Fica doido, já tá comigo aqui, hein, cara Ah, doido Tudo mesmo que eu quero, vem cá Sai da frente e vai, miséria Ah Uhul Hoje eu não vou sair dessa live De jeito que é nóis, Nathaniel Tamo junto, meu bro Bora, deixa o like aí, galera Oh, pegamos o Broke, mano O Broke é bom, hein Mano, aqui eu já tô de boa, velho Aqui eu já tô de boa, meu brother A lenda reduzindo Tem que acabar de pau aqui, ó Opa, opa, opa Deixa eu ver, mano Vai fechar pra cá, velho Aí lascou, eu não sei o que eu vou fazer não, mano Lloyd, tô perto de você Olha lá, vai me eliminar não, hein, velho Vai me eliminar não, hein Ahn Dan, 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 dan Bora Aqui, ó, seguinte Espera fechar aqui, vai ver onde é que vai fechar a safe aqui, velho Vai ver onde é que vai fechar essa safe aqui, meu brother Aquela rézinha Lloyd, você já pensou em jogar Minecraft com o Zói? Não, mano, nunca pensei Não Pra primeira do dia você tá bem Pois é, Douglas Silva, pra primeira do dia Até que foi de boa, né, mano? Vamos só esperar fechar aqui, ó Pra ver pra onde que vai fechar, véi Aqui Ó, tá vindo a safe Tem oito pilotos, mano Fechando Ah lá, fechou lá no Boteco do O negócio é o seguinte, mano Mandando devagarzinho aqui, ó, falta um minuto pra fechar Eu não vou tretar com ninguém, não, porque se eu tretar Com alguém, eu vou ser eliminado Eu tenho que tentar uma estratégia aqui, mano Eu acho que essa parada vai fechar pra cá, ó Pra cá, então, o que que eu vou ter que fazer? Pera aí, para aí, cá Vou ter que tentar vir aqui, deixa eu ver, mano Aí eu já não sei, véi Aqui tem muita árvore, não tem? Pra cá, vai correr pra cá, ó Vá, 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 vá É, ok Bora, vambora, vambora Acelerar pro lado de cá Bora deixar o like, hein, galera Bora deixar o likezão pra contar desse aí Cinco pilotos, mano Vai, fecha logo, assim Falta vinte e cinco segundos pra fechar, mano Aqui, ó, já Mano, eu tenho que vir pra cá, ó Aqui, ó, tem que ficar aqui pra correr É porque aqui tem pouca árvore, tá vendo, ó Vou correr aqui A hora da seita Pra cá, não E agora, véi? Pera aí, galera Tô tentando arrumar uma rota de fuga pra nós Uma rota de fuga pra nós aqui, véi Tracamento Ah, é 3-6-2 aí, vai, mano 3-6-2 aí É até pra ninguém não, véi Tô de boa O cara vem na védia aqui, ó Tem que achar uma rota de fuga da hora, mano Aqui, ó, pra cá, mesmo Tem arvore Ah, tem uma montanha aqui Tem que correr pra... Aqui, ó Onde que eu vou correr, véi? O confronto final começa em 30 segundos Eu já não sei onde é que eu vou correr, galera Não sei, mano, não sei, não sei, não sei Agora, salve, Luciano Silva Vou correr pro lado de cá, mano Confronto final começa em 3, 2, 1 Vai Vou correr pro lado certo, mano Vou correr pro lado certo Árvore Para de dançar, carro Miséria É Jesus Calma, cara Tô concentrado Tô concentrado aqui Pera aí Calma, que eu tô concentrado Calma, que eu tô concentrado Calma, que eu tô concentrado Concentrado Calma, que eu tô concentrado Calma que eu tô concentrado Calma que eu tô concentrado Ah, moleque, já foi como Uhul, deixe o like A do Eliminati Primeiro do dia já tá como Já foi com vitória, meu brother Deixa aquele like aí, meu brother Você tá doido?